Lembro de quando esse asfalto era terra molhada Eu descalço o campinho feito com as traves de pedra E a estrada que antes cortava a quebrada Hoje é a pista de corrida que meu sonho de infância acelera Humildade de beço Ainda lembro da minha mãe de joelho com teço Dizendo pra Deus bem assim eu sei que eu não mereço Mas se o Senhor fizer por ele pai eu agradeço Gratidão Continua a corrida na raça que nada é de graça E fácil não é e nunca será Agradecer somente a Deus e a família E os que botaram fé que meu corre virava um dia Continua a corrida na raça que nada é de graça E fácil não é e nunca será Agradecer somente a Deus e a família E os que botaram fé que meu corre virava um dia Hoje eu piloto essa cena fazendo asfalto tremer De Goiânia a Brasília as 20 vão derreter Foi muito sonho no peito, muito chão pra correr Foi muita lágrima nos olhos, quem viveu pra saber Onde eu chego tem carimbado meu nome Nas ruas de terra fui lapidando esse sonho Vou voando bem alto tipo as pipa no céu Só que ninguém vai arrastar Pois o Serau tá cruel Onde tem nave no chão arrastando nos grave Nos graus de magrela até os rombo das nave Danilo Alves na casa e os projetos não para Um brinde pra nós os leal dessa casa Continua a corrida na raça que nada é de graça E fácil não é e nunca será Agradecer somente a Deus e a família E os que botaram fé que meu corre virava um dia Continua a corrida na raça que nada é de graça E fácil não é e nunca será Agradecer somente a Deus e a família E os que botaram fé que meu corre virava um dia E os que botaram fé que meu corre virava um dia